Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com o Rickenbacker, corrigi já a elétrica dele, então agora os controles estão conforme o diagrama da Rickenbacker, volume do braço, tom do braço, volume da ponte, tom da ponte, vale frisar, eu esqueci de falar no primeiro vídeo, esses botões vieram de um Giannini Rickenbacker daqueles antigões, não são os botões que vieram com a réplica, e olhei a elétrica, tudo correto, não identifiquei necessidade de ressoldar nada, aqui eu não mexi com solda, aqui eu só posicionei os potenciômetros no lugar certo do escudo, então vamos lá. Aqui mesmo soltando um pouco diferente, não tem nenhum erro olhando tecnicamente, tá? E o da ponte Tom funcionando E a mesma coisa do braço, volume funcionando e o tom também Caso interesse, só para deixar um parâmetro para vocês, deixei ele numa regulagem bem padrão, porque normalmente contrabaixistas não gostam das cordas tão baixas, tá com 1,25 no traste 12 o lado grave e 1,25 no traste 12 o lado agudo, respeitando a curvatura da escala, então tá bem confortável, é um braço que tem um baixo que tem o braço mais substancial, mais redondão, mais cheio, então tá confortável de tocar, o som dele é muito bacana, se você tiver interesse nesse instrumento, vale frisar, segue com o case. E já está ajustado, as oitavas estão certinho, a altura das cordas, os botões agora estão certos, Ele é mono, não é estéreo e ele não tem o abafador aqui na peça da ponte, onde você poderia fazer o som mais de baixo acústico, mas no mais é isso, tem realmente uma batida, mas o preço está bem interessante considerando que vai com o hard case também, pelo que andamos olhando por aí, o preço do baixo sem o case, Está bem bacana o valor, então se você tiver interesse é só entrar em contato pelo whatsapp que está aí embaixo na descrição do vídeo e vamos nos falando, bem legal, falou pessoal!